Eu já estou com a nossa psicóloga Cíntia Chiodi, e como eu já falei na abertura do programa para vocês, nós vamos falar a respeito da influência das redes sociais na saúde mental. E isso, gente, eu falo assim, que é tanto criança, os jovens, adolescentes, os mais velhos, eu acho que pega todo mundo. É a mesma coisa você com essa cepa, por exemplo, né? Eu falo que é a segunda pandemia. A TV. A TV, por exemplo, ela tanto pode te levantar, como também ela pode te derrubar. Infelizmente, tem canal de TV que é especialista nisso, né? Então as pessoas ficam doentes, elas ficam depressivas, deprimidas, elas ficam tudo que você possa imaginar. Um dia eu ouvi um vídeo de uma senhora chorando, ela falou assim, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu estou apavorada, eu estou em pânico. Então, eu sinceramente, eu procuro nem assistir mais notícias, porque duas coisas, a pandemia fala mal do presidente, então não quero mais. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu estou bem, você? Quero te parabenizar pelo dia de ontem, né? Dia das Mulheres. Obrigada. Obrigada. Cíntia, as redes sociais. Eu sei falar que ela tem muitas coisas boas para oferecer, mas também tem muitas coisas complicadas, né? Sim. E ela entrou de uma forma na nossa vida que ninguém mais consegue deixar de usá-la, né? Um vício. Quem entra se tornou um vício. Até tem estudos que falam que ela está viciando mais do que até o álcool e o cigarro. Então, para você ver o quanto poder exerce na nossa vida. Pois é, porque eu vejo assim, se a pessoa tem o celular e ela perde o celular, ela fica doente. Fica. Ela entra em pânico, ela não pode ficar sem. Porque hoje o computador em casa, as pessoas já excluíram, né, praticamente da vida deles o computador em casa. Por quê? Porque o celular tem tudo, tudo que você quiser. E outra coisa, você está na cama, se você acordar de madrugada, você pega o celular, o celular você leva para tudo quanto é lado. O acesso é muito mais fácil, né? É muito mais fácil para ele ser menor. Sim. Né? Então, ali você tem acesso a tudo, tudo, tudo do mundo inteiro. Sim. E as redes sociais, como eu falei, né, pelo vício, ela exerce um vício enorme e está sendo, e está causando malefícios, né? A gente pode ver o lado bom, por exemplo. Igual a gente estava comentando numa live que eu fiz com uma amiga, que as questões de, por exemplo, de fazer, pedir doações. Lembra aquela vez que estava pedindo doações para o oxigênio que faltou lá em Manaus? Sim, sim. Aí as pessoas se mobilizaram. Uma correria. As notícias que chegam, né, que também a gente precisa prestar atenção nas fake news, né? Que tem várias. Até onde nós podemos, devemos acreditar. Até onde nós podemos acreditar e confiar nisso, né? Mas a informação é muito mais rápida, né? O acesso à informação, quando uma informação sai, é praticamente assim instantânea. Então, tem o seu lado bom, né? Só que assim, a gente percebe hoje o que está acontecendo. Que está influenciando demais a vida das pessoas. Primeiro, porque as pessoas nas redes sociais, elas não postam nada de triste, né? As pessoas só postam fotos o quê? Felizes, fotos ostentando, vamos dizer assim. Não tem muita noção. Tem pessoas que fazem, assim, excesso, né? A exposição excessiva também é um grande problema hoje. E aí, eu te questiono, a gente questiona as pessoas. Para quê? O que está escondido por detrás de tantas postagens? O que a pessoa está querendo mostrar ali? E nós precisamos saber que ali é uma vida de faz de conta, né? E muitas pessoas adoecem vendo isso, querendo se comparar, né? E está trazendo mesmo o sofrimento psíquico. Porque, na verdade, ali é onde posta a melhor foto, a melhor roupa, né? O melhor momento. E, às vezes, a pessoa não é aquilo, né? Então, é uma forma de colocar uma... Como é que eu posso falar? Uma máscara, sei lá. É tudo diferente. Isso. Né? É tudo diferente. Às vezes, é uma pessoa depressiva, uma pessoa muito triste. Mas, naquele momento, ela tinha que postar aquela foto porque era a melhor dela. E que ela quer que as pessoas vejam ela desta forma. Você falando isso, eu me lembrei de uma paciente. É um caso de uma paciente. Ela chegava na segunda-feira sempre de mau humor e muito queixosa. Ela só se queixava da vida, dos problemas, né? Só que, daí, geralmente, no fim de semana, ela postava umas fotos toda maquiada, toda produzida no Facebook. Aí, eu achava interessante aquilo porque eu fazia uma comparação, né? Por exemplo, nossa... Lá, ela era uma situação e na tua presença outra. E na minha presença era outra. Aí, eu falava assim, nossa, mas o que que tá? Você tá bem? Não, eu tô péssima. Aí, eu falei assim, mas que estranho. Por que no Facebook você tava tão bem? Aí, ela falou assim, ah, mas ali é um mundo de ilusão. Então, aí, a gente vê, né? Que as pessoas querem aparecer, querem aparentar, demonstrar uma coisa ali naquela rede social pras pessoas, pros amigos que a gente sabe, né? Que não são amigos, né? Até é outra questão da rede social que os relacionamentos se tornaram muito superficiais, muito rasos, relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade. Então, tudo isso impacta na vida da pessoa, né? Por isso que a gente precisa estar atento a essa... O quanto essa rede social tá influenciando na nossa vida. É que tem pessoas que eu observo, assim, se ela está tomando café da manhã, ela tem que fazer uma foto, né? Se aquele dia ela está sem maquiagem, ela tem que fazer uma foto e postar. Se aquele dia que ela está muito feliz, ela tem que postar. Se ela está muito triste, ela também tem que postar. Então, as pessoas ficam sabendo da vida dela inteira. Ela sabe tudo. Ficam sabendo tudo sobre a tua vida. Até que ponto isso? Tudo que você faz é bom. Isso que eu pergunto às vezes. Até que ponto? Por que as pessoas também não guardam pra si um pouco da sua vida, do seu particular? As pessoas não têm que ficar sabendo da nossa vida, né? Porque parece que ali é tudo motivo pra exposição. Exatamente. As pessoas não têm que saber que a tua ferida está sangrando, né? Então, as pessoas parecem que têm necessidade de dividir com os outros tantos momentos ruins quanto bons. Mas ainda colocam mais os momentos bons, né? De ostentar, eu vejo assim, né? Que as pessoas nesse excesso, né? Porque tem aquela frase que fala assim, todo excesso esconde uma falta. E a gente analisando esse excesso de postagens, o que que quer dizer? Sugere o quê? Uma carência afetiva. Porque a pessoa, ela busca, através daquela exposição, ela busca o quê? Reafirmar o amor próprio dela e também buscar o amor através do olhar do outro. Porque, por exemplo, a pessoa posta uma vez. Ah, deu tantas curtidas, tantos comentários. Aí ela, ah, então vou postar outra. E assim vai se tornando um ciclo vicioso. Porque quanto mais ela posta, mais ela tem retorno daquilo. E reforça esse comportamento. E a pessoa vai perdendo a noção que está passando do limite. E é verdade. Eu lembro uma vez que a repórter foi fazer matéria com o carequinha. Um palhaço, ele estava no picadeiro, sentadinho. E a repórter fez uma seguinte pergunta pra ele. Onde que ele encontrava tanta felicidade pra fazer as crianças dar risada? Né? Você é tão feliz, tão feliz. Você não tem tristeza? Daí ele falou assim, por que que o palhaço usa máscara? Por que que ele usa o nariz vermelho? Aquela, toda aquela maquiagem. Toda aquela maquiagem. Aquela sobrancelha enorme, aquele rosto todo branco. Aquela boca enorme, vermelho, nariz. Assim, porque atrás disso tudo, também, também tem muita tristeza. Sim. Mas nós temos que levar alegria. Então, pra isso que acontece. Muitas pessoas, elas usam de uma máscara. Mas, só que, por trás desta máscara é totalmente diferente. Tem os perfis fakes, né? As pessoas que se utilizam dos perfis fakes, também. Por isso, também, tem que ter muito cuidado, né? Principalmente os pais que têm os filhos adolescentes em casa. Crianças. Tem que ter muito cuidado com isso. Então, porque hoje as crianças, elas têm muita liberdade com o celular. Muito. Se o pai e a mãe estão no restaurante, a criança está chorosa, eles querem conversar, ou eles estão como amigos, eles dão o celular pra criança, né? Ficar ali assistindo, mexendo, pra deixar eles em paz. Eu já vi isso em restaurante, eu já vi isso em consultórios, e em qualquer situação, né? Em casa mesmo. É, geralmente, a criança, a criança, na hora que todos vão almoçada e a criança resolve chorar. O papai dá o celular, ou a mamãe, não importa, dá o celular pra criança brincar. Então, eu vejo assim, que já de pequeno, os pequenininhos já estão sendo viciados pelos pais, né? Com a internet, os joguinhos, e assim por diante, desenho. Nem todo desenho deve deixar a criança assistir. Tem que prestar bem atenção que tipo de desenho está deixando a sua criança ver. Porque isso também é complicado. Você não viu um jovem esses dias que matou não sei quanto, porque ele assiste um desenho violento. Então, ele quis fazer igual. Sim. 17 anos o menino. 17 anos. É, 17 anos. Então, é isso. Vocês têm que prestar atenção em tudo que está acontecendo à sua volta com as suas crianças, né? Porque, às vezes, os pais também, né, Cinti? Ficam no celular o tempo todo. Fica e dá o celular pra deixar as crianças deixarem eles em paz, né? É. Porque os pais trabalham, ficam fora o dia inteiro. E daí, em casa, daí tem que ver ainda as redes sociais, tem que ver isso e aquilo. Não tem tempo também pras crianças. E quanto tempo a gente perde nas redes sociais, né? É. E eu penso assim, e nada, né? E nada. É um tempo perdido. Exatamente. Porque você ficar olhando a vida do outro, né? É um tempo perdido, realmente, se a gente for olhar, né, a grosso modo. Claro que, igual eu falei, tem o seu lado bom. A gente aprende muito, igual no Instagram, né? Tem uma produção de conteúdo muito grande, eu vejo mesmo. Que eu sigo muitos psicólogos. Eu também gosto. Muitos psiquiatras. Tem conteúdos muito bons. Só que também tem uma... Essa questão de passar uma imagem falsa, né? De uma vida falsa, de uma vida que é só... Glamurosa. Glamurosa. Mas que é só ali no quê? No virtual. Não é no real. E uma coisa preocupante, Tamires, é que nós passamos a nos relacionar muito nesse mundo virtual. E nós precisamos resgatar esse relacionamento no mundo real. Porque hoje em dia, os relacionamentos... Hoje em dia, tem pessoas que namoram só virtualmente, né? Depois acabam tudo no mundo virtual. Eu tenho relatos de pacientes que só se relacionaram virtualmente. Ai, que triste. Que frio. Então, são as consequências dessa modernidade. Dessas tecnologias. É mais emocionante. E como que você conhece uma pessoa no mundo virtual? Não tem como você conhecer de fato. Você precisa conhecer nesse mundo real, no tete-a-tete, como a gente diz, né? Não tem como. Claro que muitas coisas agora com a pandemia, nós aprendemos a fazer no mundo virtual. Mas não é a mesma coisa, né? Realmente. Não é o interessante desses relacionamentos também. Não só virtual, né? Presencial também. Mas daí, terminou o namoro, se deixa mesmo, né? Às vezes nem se dá um trabalho de mandar uma mensagem. Tem muitos que terminam por mensagem. Não deu mais certo. Não deu mais certo. Chega. Fim. Sim. E essa questão também, né? Das pessoas atualizarem o status, né? Uma semana tá com um, passa duas semanas e já tá com outro. Então, e esses relacionamentos descartáveis, né? As relações fluídas que a gente fala também, né? Eu estava batendo um papo numa entrevista que nós fizemos aqui no estúdio com o Reginaldo Barros, ele que é gerente da agência do trabalhador, e nós estávamos até comentando a respeito, né? De pessoas que gostam de postar fotos, situações, bebendo, né? Ostentando aquela coisa toda. Daí está procura de emprego, daí o empresário que está te contratando entra lá no Facebook, vê você lá, né? Brindando você lá com taças de champanhe, vinho e assim por diante. E tudo isso conta, né? Conta. Já vi relatos também de casos que isso influenciou muito, até foi pedido pra pessoa retirar algumas fotos, porque estava assim excessivamente também na rede social da pessoa. Então, tudo isso tem que prestar atenção. Ela tanto pode te ajudar, mas também pode te derrubar. Porque até a vovô e a vovó hoje estão assim bem envolvidos com a internet, a maioria, né? Então, menos pra passar um áudio, alguma coisa assim. Minha mãe, a minha mãe, ela não sabe, ela sabe escrever, mas ela não sabe mandar via celular. Então, pra ela é mais prático mandar o áudio, né? E que bom, né? É tão gostoso poder ouvir a voz da minha mãe todos os dias. A gente conversa pela manhã e final de tarde. E até eu estava comentando com a Cintia, ela passou pelo Covid-19 agora, graças a Deus, com 81 anos. Ela é asmática. A minha mãe tem bronquite asmática já... Ela é asmática há 20 anos, mais ou menos. E, olha, tirou de letra. Não foi internada, fez tudo em casa e mora sozinha. Mas, olha, a minha mãe é um exemplo de mulher, eu sempre falo, é um espetáculo a minha velhinha. É um show. Mas ela tem o celular dela, ela não pode ficar sem. Por quê? Porque ela não tem o computador. Então, ela tem que ter o celular pra falar com os netos, bisnetos e os filhos, né? Os gerros também. Então, ela tem que conversar. É a companhia dela. Mas ela usa pra isso, né? Então, ela não sabe, por exemplo, ouvir música pelo celular. Então, ela tem um aparelho de som pra ouvir as músicas que ela gosta. Ela gosta de música, ela gosta de cantar e ela cresceu assim. Então, ela leva uma vida feliz. Assim que eu vejo. E o celular distrai muito, né? Sim, sim. Não tem como não falar que não, porque ele distrai. Ele é realmente uma companhia. Só que, assim, a gente precisa saber fazer o bom uso dele, né? Exatamente. E tem uma outra situação, já que nós estamos falando de redes sociais, da minha mãe. Vamos colocar. Nós temos o grupo da família, né? Que a maioria tem. Mas o que nós combinamos? A minha mãe não está no grupo. Ela não pode estar no grupo junto com filhos, netos e bisnetos. Por quê? Porque nós temos que poupar eles de notícias desagradáveis. E que acontece. Então, nós combinamos de nada de notícias tristes para ela. Nada. Nada. Então, nós procuramos sempre enviar mensagens alegres, né? Nós chamamos ela de rainha da Inglaterra. Então, a gente sempre dá um nome diferente para ela. Então, ela está uma vida feliz. Por quê? Eu acho que uma pessoa com 80 anos, 81 anos, minha mãe, dia 1º de maio, completa, 81 anos, para que passar para eles notícias tristes? Eu ia falar isso, né? Ela já assiste televisão, ela assiste um pouco, né? Então, já até falamos para ela, tal canal você pode até assistir, mas outros não. Então, ela meio que segue. Claro que ela não segue, ela não obedece bem. Mas ela procura assistir os canais que a gente fala que é mais tranquilo. É porque é bom poupar, né? Eu acho que temos que fazer isso, tá? Se vocês também estão me assistindo, tem um grupo da família, e que tem a mãezinha também, o pai. Eu falo da mãezinha porque meu pai partiu também, né? Então, vamos cuidar, né? Ter um pouco mais de cuidado com eles. Sim. E cuidado com a gente mesmo, né? Claro, com a gente também. Nas postagens que a gente faz. É. Não ficar colocando tanto igual. Tem gente que tem aquele negócio. Agora, parece que eu já andei vendo que melhorou um pouco, mas tinha gente que todo lugar que ia tinha que fazer o tal do check-in, né? Aí eu falava, meu Deus, quer ser encontrado realmente, né? Porque todo lugar fazia. Então, evitar certas coisas, né? Desnecessárias. É, porque sai de casa, daí tem a localização, daí já está lá em Cascavel, daqui a pouco você já está em Foz, sabe? Gente, isso não é legal. É até perigoso, né? Exatamente. Isso pode ser bem perigoso para a sua vida. Então, tem que cuidar muito com essas coisas. A pessoa é um livro aberto. É a exposição da vida, na realidade. É uma exposição que eu acho que não vale a pena. Tem tantas outras coisas boas e importantes para você se envolver. Sim, é uma exposição desnecessária. É, eu vejo assim também. No teu consultório, aparece sempre muitas pessoas com esses problemas de internet. Eu vi na internet. Eu vi que posso fazer assim, que eu posso fazer aquilo que dá certo. Tem muitos comentários, né? Que chega de comentários. Ah, vi isso, vi aquilo, né? Eles trazem bastante, né? Porque não tem como. Nossa vida hoje está muito atrelada à internet, né? À rede social. Tudo facilitou muito a nossa vida, né? E muitas coisas. Mas eu também acho que nessa questão mesmo da exposição, dos relacionamentos, ficou uma coisa meio que banalizada. Até outra questão interessante, Tamires, é... Não sei se você já ouviu aquela frase que fala assim, a geração da harmonização facial e do desequilíbrio emocional. Nunca foi tão procurado esse procedimento. Por quê? Devido aos selfies. Devido às fotos, às postagens. Aí as pessoas começaram a procurar esse procedimento. E o Brasil é campeão nisso. Por causa das selfies. Nossa, gente. Olha que interessante tudo isso, né? E agora, também a respeito de selfies, eu falei assim, nunca se viu tantos produtos de beleza, tudo. A estética, escancarado de uma forma assim que você não sabe nem o que acreditava. Será que isso é bom mesmo? Isso. E é devido a isso. É uma pomadinha lá que você passa uma gotinha, acabou com as suas rugas. Gente, se vocês souberam se existe de verdade, manda pra mim. A gente quer saber. A gente quer saber. Eu já estou mais que na hora de usar. É a sociedade que prima pela essa imagem. Essa imagem tem que estar bonita a todo custo. Mas aí nós, psicólogos, profissionais da saúde mental, nos questionamos. Mas e o internamente? Como que está, será? O interno. O externo pode estar lindo. Mas e esse interno, está coerente com esse externo? E a gente está vendo que não, né? Porque nunca se viu uma sociedade tão doente quanto a nossa, né? Desumana. Principalmente agora na situação do Covid, né? Nossa, agora esfriou de vez. Sim. E daí o que acontece? Pessoas depressivas, deprimidas, né? No consultório de psicólogos. Ansiosas. Cada vez mais ansiosas. Em sofrimento psíquico. E é igual o caso daquela que eu te contei. Só que por fora a imagem estava linda. Estava linda mesmo. Mas e o sofrimento que ela tinha ali? Que ela trazia? Não era coerente com aquilo que ela passava? Exatamente. Passa uma situação, mas na real é outra, né? Você atende na rede social, na rede municipal. Sim. E agora com toda essa pandemia deve ter crescido bastante, né? Aumentou muito. E qual que é a idade mais ou menos que mais te procuram, Cíntia? A nós lá no SAP, a gente atende pacientes dos 6 anos até sem limite de idade. Com 6 aninhos já? Com 6 aninhos. E o que que leva de assunto uma criança de 6 anos? Geralmente as crianças estão muito relacionadas a problemas afetivos, né? Problemas familiares e problemas de aprendizagem, né? Que uma coisa interfere na outra, né? Aí depois os outros é muito... Pânico, ansiedade, depressão. Depressão cresceu muito? Muito. Muito. Infelizmente. Agora, a pessoa, por exemplo, que tem todos esses problemas que vai na psicóloga, você que, né? Pela rede municipal, ela volta em quanto, em quanto tempo? Tem casos que a gente atende semanal e tem casos que a gente atende quinzenal. Mas o ideal mesmo, quando é um caso novo, é geralmente ser semanal. Mas assim, a nossa demanda é muito grande, né? Porque nós atendemos... Vocês não vencem, né? Não. Nós atendemos o município, né? A cidade de Humarama. E assim, outra coisa. O tratamento psicológico, ele não é assim, né? Num passo de mágica, você vai lá uma vez. Não. Tem que ser... Tem uma sequência, tem um tempo, né? Cada pessoa leva um tempo pra resolver as suas questões. Então, é uma coisa que demanda e demora. Demora bastante tempo. E a de segunda a sexta? Segunda a sexta. E as lives? As lives? É, vocês fazem que dia? Tem dia certo ou não? Ah, lá a gente não faz, né? A live. Sim, você faz à noite, em casa. À noite eu faço em casa, daí. Daí você faz lives com outros profissionais. Sim, com outros profissionais. Onde as pessoas podem participar. Sim, sim. Fazer as suas perguntas. Podem, com certeza. E quando você faz as lives, assim, você coloca o tema? Sim. Geralmente, eu discuto, né? O tema com a pessoa que faz comigo. Sim. Mas, geralmente, está sempre relacionado a questões atuais. A questões nossas do consultório. Até esses dias mesmo, a gente fez sobre medo. Outro dia, eu fiz sobre depressão. Então, assim... E as pessoas participam? Participam. É que live é uma coisa assim, né? É uma coisa demorada. Até isso, a pandemia facilitou, né? Porque antes não tinha esse excesso de lives igual a gente tem. Até mesmo o Instagram, às vezes, dá problema de tantas lives que estão acontecendo no mesmo horário. De tão carregado que ele fica. Porque as pessoas estão fazendo lives, né? Muitas lives. Então, tem o seu lado bom também, claro, né? Porque, assim, eu acho que traz muita aprendizagem. É muito bom. Até pra gente que é profissional que faz e pra quem assiste. Pelo menos esse é o nosso intuito, né? Eu sempre reforço e ainda falo pras pessoas, né? Gente, é uma coisa que a gente tá fazendo aqui pra conhecimento. Pra tá levando esse conhecimento às pessoas. Você vai aprendendo. Você ali assistindo, conversando. Sim. Trocando ideias. E a gente também aprende. E o profissional também aprende. Nós sempre aprendemos com as pessoas. Eu aprendo com a Cíntia. O que eu relato aqui também, né? Com certeza. Cada minha idade também, tudo. Eu sou avó e então eu tenho uma vivência bem maior do que a Cíntia. Então, a gente passa. Por isso que hoje foi um bate-papo legal aqui sobre as redes sociais. Porque tanto eu quanto a Cíntia, a gente está dentro dessa situação, né? Dentro dessa questão. Então, por isso que nós passamos tudo isso pra vocês. E eu dei a ideia aí, então, de vocês com o grupo da família, deixar os seus paizinhos aí, né? Se a coisa for muito séria daí, conversa com os pais. Mas não fique passando tudo quanto é assunto e notícias, né? Ah, o fulano lá, o... Lembra aquele conhecido lá do teu tempo? Então, aconteceu isso, isso e isso. Já vai tirar um pouco da tranquilidade deles, com certeza. E como tira, viu, Tamires? Pois é, tudo isso, preserve eles, vale a pena, tá bom? E até as crianças. Com certeza. Então, tem muitas coisas que vão ficar pra gente e não vamos passar pra frente. É isso aí. Cíntia, deixa teu recadinho, então, pro pessoal. Só queria terminar dizendo pras pessoas, né? Que as redes sociais precisam ser melhor administradas. Nós precisamos fazer isso. Tomar cuidado com as postagens que a gente faz. Com as pessoas que a gente se relaciona nas redes sociais também é muito importante. E tentar, sim. A gente tem que saber que ali é um mundo muito de fantasia. Que não é um mundo real. Que nem todo mundo ali é seu amigo. Que rede social não é a vida real. Acho que é isso aí. E a gente precisa muito cuidar da gente, do nosso interior, da nossa saúde mental. E evitar ficar expondo a nossa vida ali, né? Não se tornar um escravo da rede social. Acho que é isso que é mais importante. Tá bom? Que Jesus abençoe grandemente e até a próxima, Cíntia. Amém, você também. Obrigada por ter vindo. Eu vou para o comercial e na volta estou na minha cozinha. Eu vou para o comercial e na volta estou na minha cozinha.